Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Você está no canal Siga esse cheiro e eu estou aqui para anunciar para vocês que hoje o vídeo é de perfumes para a primavera Sim, gente, sou eu, Yolanda Ferreira e você está no canal, siga esse cheiro e eu espero que você siga sim Se você gostou da brincadeira já vai se inscrevendo se não é inscrito, já vai preparando um comentário aí na ponta da língua Porque hoje o vídeo promete, são 18 perfumes sendo só dois resenhados E eu prometo para vocês que pelo menos a metade desses perfumes eu vou resenhar até o final da primavera Deixa eu tirar esse chapéu colorido, esse chapéu da minha manequim, da vitrine, que vai amanhã Já disse que vocês são todos bem-vindos aqui no canal? Se eu não disse eu vou dizer que são todos bem-vindos E se eu já disse eu vou dizer de novo, vocês são muito bem-vindos aqui no canal E vamos falar da estação mais colorida e cheirosa do ano Todo ano eu subo aqui um vídeo falando sobre as estações do ano E eu procuro colocar um pouco diferente do outro Vocês já observaram, gente, como eu estou toda florida, toda colorida para homenagear a primavera Então vamos falar um pouquinho da primavera Não vou me alongar muito para o vídeo não ficar muito curto Bem-vinda à primavera de 2022 Primavera é a estação mais bonita do ano e também a mais confortável, eu acho Ela fica entre o inverno e o verão Quer dizer, fica entre o verão e o inverno É dado mesmo, né, gente? Inclusive, esse nome deriva do latim Primovere Quer dizer, primeiro verão Gente, eu não sabia, eu fiquei sabendo disso hoje Quando eu fui pesquisar sobre esse vídeo Primovere, né, derivado do latim que diz primeiro verão Realmente, a primavera é uma estação mais quentinha, né? A gente sai do inverno mais frio e vai para a estação mais quentinha que é a primavera E ela é bem aconchegante, colorida, por isso eu digo, né, que é a estação mais bonita do ano É uma estação tranquila Ela tem leves chuvas Açoitadas por brisas, né, que espalham o cheiro das flores no ar Então não tem uma estação melhor do que essa, né? Então, a primavera, ela inspira, gente, o renascimento Porque ocorre o reflorescimento da flora terrestre Primavera inspira alegria e esperança Meus cachorros gostam, né, do barulho Então, segundo a astronomia, a primavera do hemisfério sul, que é onde nós estamos Inicia-se no equinócio É... No equinócio de setembro E termina no solstício Solstício de dezembro Olha, gente, olha o meu caderno Todo no lírio, lindo, né? Só para vocês, porque vocês merecem Vamos lá E a primavera do hemisfério norte Inicia-se no equinócio de março E termina no solstício de junho A primavera não ocorre simultaneamente Nos dois hemisférios, viu? Quando aqui é primavera No hemisfério norte é outono O importante é que ela está em todo o mundo Levando cor, perfume e alegria a todos Essa foi, né, a minha definição de primavera E agora vamos para o perfume, né? Que é a parte mais gostosa do vídeo Gente, falando em primavera Eu não podia deixar de trazer esse perfume Que, para mim, é o mais primaveril de todos Eu já tenho esse perfume há bastante tempo E eu confesso para vocês Eu tenho a maior pena de usar Esse é o Deise Osofresh Da Marc Jacobs Eu tenho pena, gente Não é porque é tão caro, né? Eu tenho pena porque é tão lindo Se acabar também, não vou jogar esse vídeo fora Já comprei ele usado Ele estava mais ou menos aqui E aí eu usei ele até aqui Então esse é o primeiro E esse já foi resenhado Por isso eu vou colocar ele aqui mais atrás Um outro que eu não podia deixar de trazer Porque eu amo demais esse cheiro É o lado rosa da vida, gente Da quem disse, Berenice Ainda, né? Naqueles frascos lindos que ela fazia Espero que ela volte Viu quem disse, Berenice? Dá esse prazer para nós É tão lindo esses frascos Por que você mudou? Então esse aqui Esses dois são os dois resenhados Que eu fiz questão de trazer Aqui para o vídeo Porque eu não tinha como Deixar eles de fora Agora vamos para os perfumes Que eu vou resenhar Gente, eu vou fazer Como eu fiz no inverno No inverno Eu não separei aqueles perfumes costumeiros Que eu usava no inverno Mas eu trouxe perfumes Que já estavam na minha coleção Há bastante tempo Que poderia sim ser usado no inverno E não estavam resenhados Então eu uni o útil ao agradável E resenhei bastante perfume Agora eu estou com poucos perfumes Para resenhar Graças a Deus Um perfume que eu testei E amei É o Serenite Por Blanca Além do frasco ser maravilhoso Essas flores combinando Com as flores aqui Da parede do meu brechó Esse perfume é uma delícia Gente, ele tem sim Um quesinho do por blanca tradicional Mas, gente É maravilhoso Esse daqui é Avon E Avon a gente ama, né gente? Então É Um outro perfume que eu trouxe aqui Que é lindo e maravilhoso Ai, gente Eu não sei se eu vou falar o nome dele direito É o Be Uncine Be Uncine Da Baxai Ibiza Olha, ele é todo cheio de purpurinazinha E esse perfume aqui, gente Quando eu comprei Comprei no escuro, né? No blad E eu achava que ele ia, assim Pra vibe do Dolce & Gabbana Light Blue Ou o Fanny Da Moschino Nada disso Ele Dá um passeio, assim Entre o Scandal e o La Vie est Belle Maravilhoso esse perfume E essa casa, gente É uma casa barata E os perfumes são lindos, né? E tem tamanhos menores Tem até menor que esse Esse aqui é 80ml Ele também vai ser resenhado Eu vou usar ele bastante Nessa primavera Porque ele é fresquinho Um novinho, novinho Que acabou de chegar Que eu pretendo fazer Minha coleção deles É o meu Elyse Blanc Esse perfume aqui Eu fiquei doida pra conhecer E demorei, né, gente? Quanto tempo que ele foi lançado Agora que eu comprei Relutei pra eu não comprar Mas eu comprei Ele é lindo Eu já tenho o Elyse tradicional Que a minha filha me deu E agora eu tenho esse Vou comprar os outros dois Pra mim ter a coleção Isso aqui vale muito a pena Gente, isso aqui é uma joia Em forma de perfume É lindo Ele também vai ser Resenhado agora Na primavera Esse perfume Ele é muito floral Ele é muito gostoso Ele é muito elegante O outro perfume Que até eu usei hoje Que foi um presente Da minha amiga Dodor Que é a minha consultora Boticário Ela me presenteou Com esse perfume aqui, gente Linda Summer Eu gosto da linha Linda Eu já tive o tradicional Desapeguei Depois eu me arrependi E eu tenho O Linda Radiance E agora esse daqui Talvez eu faça A coleção de Linda Mas isso não é pra agora Deixa quieto Porque Eu não tô com essa bola toda, não Então Ele é todo meio que Purpurinado Gente, o frasco é lindo E tem tudo a ver Com primavera Com verão Enfim Então esse vai ser Um dos que eu vou resenhar Já estou testando ele hoje Gostei bastante Do comportamento dele Na minha pele É Um perfume também Que eu tenho usado Eu tenho testado ele Eu amo de paixão Ele tem uma performance Muito boa na minha pele É o Pur Blanca Ma Essence Que também Da Avon Minha linha Pur Blanca Tá completa Graças a Deus Esse perfume é gostoso Ele Eu sinto ele Meio atalcadinho Sinceramente Pra mim Ele vai ali Na linha do Chanel É O Chanel Ai eu esqueci gente Agora É É da linha Chonce Tá Eu sinto que ele vai ali Naquela linha ali E ele também lembra Um Um que eu tenho É Lodicei Florale Ele dá uma lembradinha assim Mas tem mais perfume Que ele lembra Ele é muito chique né gente Muito elegante E cheio de flores Ele tinha que estar aqui mesmo No vídeo De perfumes da primavera Então Dois da Avon Já chegou É Um Bacana também Que eu tenho uma história Com esse perfume Se eu não me engano Ele já é resenhado Eu resenhei ele Numa canetinha Que eu tinha Né Eu usei muito ele Quando meu esposo Né Quando eu conheci meu esposo Depois eu dei um tempo Ele foi mexido Ele não tá nem perto Do que ele já foi Ele gente Ele eu falo Assim Vou continuar No presente Porque Vou deixar pra lá né Mas ele é dupe Do Hora Íntima Da Julie Burke Eu estou tentando Comprar o Hora Íntima Pra poder Quando eu for fazer A resenha Talvez desse Porque ele tem uma resenha Mas eu quero atualizar a resenha Eu vou fazer com o Que ele é inspirado Se realmente ele é inspirado Se realmente mexeram muito nele Mas que mexeu Mexeu Ele não tá Aquela potência Que ele tinha Esse é o It Da Láqua de Fiore Por que que eles mexem Nos perfumes Né Perfume bom Gostoso Sabe Eles vão lá e mexem Mas enfim Fazer o que né Um outro perfume Gostoso Muito bom pra usar No dia a dia Eu sinto ele assim Com um lírio Nem sei se tem Porque não é resenhado ainda Mas ele tem um verde Bem suave E eu sinto Uma gardenia É uma flor mais opulenta Esse é o Surreal Love Garden Eu sou apaixonada por ele Eu sempre quis ter O Surreal Garden Só que eu não consigo usar Eu amo o cheiro Do Surreal Garden Nas pessoas Mas quando eu aplico em mim Me incomoda muito Eu não sei o que é Mas esse daqui Ele tem a pegada Do Surreal Surreal Garden Mas é bem mais leve Então esse daqui Eu vou conseguir usar Tranquilo Tranquilo mesmo A minha coleção De Surreal está incompleta Por conta que eu não consigo Usar o Surreal Garden Eu não vou manter Um perfume na minha coleção Que eu não uso Né gente Nada de fake Nada só pra mostrar Aqui é na real mesmo Então tá aqui O meu Surreal Love Garden Amei Mais um Avon né gente Agora são três Avon é paixão mesmo Não tem jeito né Um perfume Para as tardes De tarde Indo para a noite De primavera Esse daqui Gente Anais Anais Para mim Esse perfume Tem cheiro de perfume De madame Aquela madame Que só usa Aquela bolsa chique Aquele vestido Maravilhoso Com aquele tecido Chique Com aquela Joia maravilhosa Com aquela roupa Assim impecável Sabe Bem cortada Bem costurada É isso que eu sinto Nesse perfume Aqui Anais Anais De Cacharré Maravilhoso Eu quis esse pequenininho Porque ele é muito intenso E eu não dou muito conta Desse perfume Muito intenso Gosto de bomba Eu gosto Mas eu não gosto Daquela bomba Extra bomba Sabe Eu gosto do A potência Mas também não vamos Exagerar Ele é lindo né gente Olha que gracinha Ele veio Algumas vezes Em um frasco diferente Que eu acho Que era o De Toilet Mas eu gosto Desse frasco Eu consegui comprar Maravilhoso né Então Mais um Tá perto de terminar o vídeo Vamos lá Pra aquelas noites Né Igual aquele O Anais Anais Esse também É pra aquelas noites Mais amenas Gente Esse perfume É muito gostoso Eu claro Que pensava Que ele ia Pra outro lado Sabe Que ele era Mais amendoado E tal Mas não Não é Ele é fresco Esse aqui É aberto Tem uma cremosidade Muito boa Eu não sei Muito assim Qual que ele se parece Ele também não é resenhado Ele é o Black X Da Paco Rabanne É o Único da Casa Paco Rabanne Que eu tenho A não ser a minha turinha A Casa Paco Rabanne Ela é bem cara Mas eu consegui Comprar esse daqui Esse aqui é 30ml E olha que frasco lindo Maravilhoso né Vamos lá Um presente Que eu ganhei Da minha amiga Kátia Lá de Salvador Eu cito gente O nome dela Que eu sei Que ela não se incomoda Ela sabe Que eu cito O nome dela Porque eu tenho Muito carinho Por ela E ela também Nunca falou Que eu não deveria Entendeu Mas Ela é Muito carinhosa Comigo E a gente faz Muita troquinha A gente Presenteia uma Outra Enfim Ai que loucura Gente O nome já diz tudo Ai que loucura Da Narcisa Tamborindeg Gente Quando esse perfume Saiu Eu fiquei doida Pra comprar Eu vi ela Aí nos programas De televisão E eu falava Ainda vou comprar Esse perfume Mas quando chegava Pra comprar Eu não conseguia Sei lá Alguma coisa Acontecia E ai A minha amiga Vai e me presenteia Com ele Gente Ele tem um frescor Assim Gritante Na saída Ele tem uma madeira Bem tensa Ele tem um mentolado Ele é bem tensa Esse perfume Ele não é vintage Mas ele tem um Que mais opulento Ele não é um perfume bobinho Ele é perfume Pra quem quer arrasar Pra quem quer destruir Um quarteirão Esse perfume Aí se alguém Se alguém quiser saber E holanda Esse perfume É compartilhável Super compartilhável O homem que gosta De perfumes potentes Carregado na madeira Eu acredito Que ele tem um pouco De couro também Pode ir nesse Ai que loucura Que você vai gostar Tem presença Muita Deixa rastro Ele fixa em mim Bastante Bastante mesmo Olha Amei Adorei o presente E gente É sexo ou não é Esse perfume Olha a cara Do perfume Esse escuro Que vai clareando É um jogo de mostra Esconde Né Cátia um beijo No seu coração Muito obrigada Eu vou usar muito Isso daqui Ele vai entrar Assim só nas noites Mais frias Tá gente Porque eu não vou arriscar Usar ele em dia de sol Porque ele é um tapa Nas fuças Viu É Um outro que é novo Na minha coleção Eu já conheço Essa marca Já há bastante tempo Gente eu vou ficar Toda cheirosa Hum que delícia Eu trouxe O Vanilla Blossom Né Ou Florescer da Baunilha É da Monoteme Eu gosto muito dessa casa Os perfumes dela Elas são excelentes É uma casa italiana E o preço não é alto Gente Eu paguei Acho que R$120 Nesse perfume Ele era um pouquinho mais Eu acho que ele era R$189 Mas eu peguei uma promoção E olha que lindo Maravilhoso né E são 100ml de perfume Olha que cor Graciosa né Parece um licor Se você gosta de baunilha Se joga Porque esse aqui tem muita baunilha Mas é uma baunilha madura Não é uma baunilha de pudim Que você Dá vontade de ficar se lambendo Não é É uma baunilha mais Ai gente Mais sofisticada Mais trabalhada É uma baunilha mais madura Na resenha Eu explico isso melhor Para vocês Mas é ou não é uma gracinha Gente Esse frasquinho Maravilhoso né Pois é Vamos lá Falando em baunilha Esse daqui Ai que delícia gente Esse daqui É um Body Splash Da Victoria's Secret Gente eu nem sei se vocês estão conseguindo ver Ele é o Almond Blossom Outro Milk Ele é bem cremoso Ele tem sim Muita amêndoa aqui Ele tem também um toque de baunilha Tem um docinho Mas é um docinho maduro Porque é um docinho misturado com cedro Eu não fiz ainda a resenha dele Mas ele tem um cedrozinho Porque para mim O cedro ele deixa o perfume Mais sequinho Sabe Mais sério Quando tem o sândalo O sândalo já é o contrário Já deixa o perfume mais fofinho Mais aveludado O cedro já deixa o perfume Mais rígido Mais sequinho Eu gosto disso E esse daqui Eu acredito que tem É lindo esse frasco né gente Maravilhoso Victoria's Secret Esse aqui é o único Que eu tenho já Da Victoria's Secret Porque eu tinha outro Aí eu doei Né Aí fiquei só com esse Um outro falando Em doce Esse daqui é muito docinho Ai que delícia Esse daqui é o Love Da Delicade E ele gente É muito parecido Com o Fantasy A cor já denuncia né Com o Fantasy Eu comprei um cofrê E vieram quatro Eu dei dois E fiquei Eu dei um Fiquei com três É Fiquei com três Esse ainda não está resenhado E tem mais um Que é muito fresquinho Vou deixar mais para o verão Que não está resenhado Mas esse daqui Dá para usar Agora nesse final de inverno E adentrando a primavera Sol e esquece É meio pegajoso Ele dá uma trava Uma coisa que Eu queria falar para vocês Era sobre esse perfume Esse perfume tem muito tempo Que está comigo Eu acabei esquecendo dele Jogado lá no armário Mas aí um dia eu peguei Ele já até tem a O metal dele está meio detonado Eu peguei e falei Não gente Eu vou testar esse perfume E vou ver qual é Me apaixonei Que perfume gostoso Ele é muito gostoso Ele é muito fresco O floral dele É um floral aberto Um floral alegre Parece que você está Num balanço Indo e vindo Maravilhoso Eu amei Esse perfume Ele me lembra Assim de longe O glamour Tradicional de um boticário Tem gente que acha que não Mas eu achei Que ele tem uma semelhançazinha Mas ele é bem mais floral Ele é bem mais intenso Ele é muito gostoso E esse perfuminho Fixa no osso em mim Tá Eu não dei nada por ele Mas Me surpreendeu Está chegando ao fim Tá gente É Falando em primavera A gente tem sempre que lembrar Das flores E eu trouxe a minha flor aqui Lady Emblem Da Montblanc É o único da Montblanc Que eu tenho O outro eu passei Para Vitória Que era um divino Femme individuel E esse daqui Ficou Né Eu queria muito esse perfume Lutei para adquirir Porque ele não é um perfume barato Mas eu achei uma promoção E esse daqui Eu acho que ele é de 25ml Gente Mas não é lindo É uma flor Tipo uma flor de cristal Maravilhoso Isso na bandeja Fica um espetáculo E agora Por último Mas não menos importante Eu deixei por último Porque ele é um Um banho de frescor Esse daqui Eu ganhei da minha Nora Geralda E ele é o Ameixa Gente Da Aquavive Ele é um litrão Gente 300ml Esse daqui É daquele frasquinho Que você joga mesmo É Splash mesmo Esse é Splash Pensa num perfuminho Que é uma delícia Tem um docinho Fresco Eu sinto um cheiro De chiclete Um chiclete de uva Ou É Um chiclete de uva Uma coisa de amora Gente Ele é maravilhoso Eu não sinto tanta Ameixa Nele Eu sinto essas outras frutas Eu sinto É Uma amora Morango Eu sinto flores Frutas vermelhas E frutas frescas Suculentas Eu não sinto muita Ameixa Nele não A não ser a Ameixa Bem Bem fresquinha Madura Mas eu acho a Ameixa Mais séria Que delícia Quando ela me deu Que eu cheirei Eu quis ficar cheirando O tempo todo Dá vontade até de beber Gente Fala sério Dá mesmo E aí Cheguei ao final São quatro perfumes Da Avon Avon sempre batendo recorde Aqui no nosso canal E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não ficou tão bom quanto vocês merecem Me perdoem E eu vou ficando por aqui Dando um tchau A vocês Até o próximo vídeo Se você ainda não é inscrito Por favor se inscreva Se você já é Muito obrigado Um beijo Grande no seu coração Não esqueça de dar o like De compartilhar os nossos vídeos Nas suas redes sociais Passar para os seus amigos Para que o nosso canal Suba Para que o nosso canal Cresça E para que nós tenhamos Mais amigos Gente Se um dia eu terminar com o canal Porque nada é eterno Eu com certeza Vou querer o contato De quem quiser ter contato comigo Independente de canal A gente pode Estar ali no Whatsapp Ou em outras redes sociais Batendo o maior papo Vai ser um prazer Mas por enquanto Eu não pretendo Parar não Tá muito gostoso ainda Tem muito perfume Para resenhar Tem muita coisa Para falar sobre perfume O que é que vocês acham? Tem muito serviço ainda Para a gente fazer, né? Então é isso Até o próximo Tchau 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 Tchau